E em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou sobre o Acordo de Leniência, medida provisória enviada pelo governo ao Congresso Nacional. A medida tem como objetivo punir empresários envolvidos em corrupção e permitir que as empresas continuem participando de contratos com o governo. A medida para combater a corrupção é prender o criminoso e não fechar a empresa, punir uma empresa. Esse não é o objetivo central. O objetivo central em relação às empresas é mudar a sua sistemática, mudar a sua prática. Colaboração efetiva, ressarcimento integral e regras de compliance anticorruptivas. Então, essas mecanismos, o último análise, potencializam um objetivo central que é combater a corrupção sem destruir a economia.